Música Conversa com o meu povo A busca da esperança Com muita frequência pelos lugares por onde passo E nas perguntas que as pessoas fazem, como hoje Aparecerá também uma pergunta nesse sentido Nós estamos perplexos com a situação em que o nosso país e o mundo se encontra Um quadro desolador de corrupção, de violência Atentados pelo mundo afora Guerras que se multiplicam Aquilo que o Papa Francisco com muita sabedoria tem dito Existe em andamento uma terceira guerra mundial Não uma guerra declarada Mas um ambiente de guerra Um ambiente de desrespeito às pessoas De desmoronamento de valores Perda de referência para a vivência, para as decisões das pessoas Divisões entre as nações Onde encontrar a esperança Como podemos descobrir o sentido da vida No meio de tantas coisas que caem Temos uma certeza No meio de tudo Só existe alguma coisa que não cai de forma alguma Deus E o amor de Deus E o amor de Deus por nós E a partir deste amor de Deus Poderemos com certeza encontrar Os rastros As marcas deixadas pela sua vontade E buscar Segurar Aqueles passos que são necessários A fim de que nós também Encontremos as diversas soluções Que não são soluções Como o pessoal fala hoje De macro soluções Provavelmente elas virão Na medida do dia a dia Das pessoas começarem A reconstruir Relações umas com as outras A purificar o seu pensamento As pessoas deverão Recomeçar A valorizar a própria família A verdade A pureza A dignidade Mas ontem O Papa Francisco Que na semana anterior Tinha detido a sua Meditação na figura de Madalena Ofereceu Um ponto de reflexão Que eu quero trazer-lhe hoje Sobre a esperança O Papa Reflete a respeito Do episódio Dos discípulos de Emmaus Imaginemos a cena Tomo algumas palavras do Papa E vou comentando Dois homens caminham Desiludidos Tristes Convictos De deixar para trás Apenas A decepção Com uma aventura Que terminou mal Antes da Páscoa Eles eram cheios De entusiasmo Convencidos Que aqueles dias Seriam decisivos Para suas esperanças E para a esperança De todo o povo Jesus A quem tinham confiado A própria vida Parecia finalmente Chegado A batalha decisiva E aí todos pensavam Que ele ia cumprir As promessas Depois de um longo período De preparação E de escondimento Era o que estavam Esperando E de repente Jesus não se manifesta Como um vitorioso Em uma batalha militar Ele é morto As coisas não foram Como tanta gente Esperava Os dois peregrinos Cultivavam Cultivavam uma esperança Apenas humana E agora E agora desmoronava Tudo Aquela cruz Levantada Sobre o Calvário Era o sinal Mais eloquente De um desafio Que eles Não tinham Previsto Se Jesus Era de acordo Com o coração De Deus O Messias Então Era a hora De dizer Deus não cumpriu A sua promessa Deus estava Indefeso Diante das armas Dos violentos E Deus Era incapaz De resistir Ao mal Que está presente No mundo Essa era A sensação Humana deles Justamente Porque a sua Era uma esperança Humana Assim Naquela manhã Os dois Fogem de Jerusalém Nos olhos Ainda estavam Os acontecimentos Da paixão A morte De Jesus Na alma O peso De terem sido Envolvidos Naqueles acontecimentos Durante aquele Repouso Forçado Do dia de sábado A festa Da páscoa Que devia ser Com o canto Da libertação Se transformou No dia Mais doloroso Da sua vida Deixavam Jerusalém Para ir embora Para uma aldeia Para uma aldeia tranquila Emaús Onze quilômetros De viagem Eles estão Com todo o aspecto De alguém Que quer dizer Vou esquecer tudo Vou jogar fora Tudo Não valeu a pena Desanimados Da vida Estão Passando pela estrada E caminham Cheios de tristeza Este cenário Este cenário A estrada Já tinha sido Muito importante Nas narrativas Do evangelho E agora Vai se tornar Mais importante Ainda Quando se começa A contar A história Da igreja Que nasce Dali Do acontecimento Que eles terão Que descobrir O encontro De Jesus Com aqueles Dois discípulos Parece fortuito É um dos Grandes Encontros Ou cruzamentos Ou quase Trombadas Da vida Os dois Discípulos Caminham Pensativos Um desconhecido Se apresenta É Jesus Mas eles Não o reconhecem Então Jesus Começa Veja a expressão Do Papa Francisco De ontem Saiu do coração Do Papa ontem Jesus Começa A terapia Da esperança O que acontece Naquela estrada É uma cura Da esperança Quem faz Esta cura Jesus Primeiro Pergunta E escuta É que Deus Não invade Não força Deus Deus se aproxima Mesmo se ele Já conhece O motivo Da desilusão Daqueles dois Deixa-lhes o tempo Para Poder descobrir Em profundidade Toda a amargura Que estava Em seu coração E perceber Os sinais De esperança Nasce Quase Quase um refrão Nós esperávamos É quase como se Tivesse repetido Nós tínhamos esperança Nós aguardávamos Nós desejávamos Era o nosso sonho Quanta tristeza Quanta tristeza Quantas desilusões Quantas tristezas Estão na vida De cada pessoa No fundo Nós somos muito parecidos Com aqueles dois discípulos E o nosso país Toda uma sociedade Todo um país Está desiludido Vida pessoal E vida da sociedade Mas Olhem bem Jesus caminha Com todas as pessoas Comigo Com você Com todos nós Mesmo quando Estamos desiludidos Mesmo quando Estamos de cabeça Baixa E caminhando Conosco De maneira discreta Ele vai conseguir Plantar de novo A esperança Jesus fala com eles Primeiro através Das escrituras Quem toma nas mãos O livro de Deus Não encontrará Histórias de heroísmo fácil Campanhas de conquista A verdadeira esperança Nunca vem a preço baixo Passa sempre Através dos desafios A esperança De quem não sofre Talvez nem seja esperança A Deus Não agrada ser amado Como se Amasse uma pessoa Que conduz apenas A vitória Ao seu povo Matando Destruindo Com sangue Os seus adversários Não Deus Deus é uma chama Ardente Num dia de frio E de vento E por mais que possam Parecer Frágeis As suas chamas A sua luz Ele escolheu Aquele lugar De parecer Uma lâmpadazinha No meio De todos os desafios Existentes Depois Quando chegam em casa Jesus repete Com seus discípulos O gesto De cada Eucaristia Até hoje Tomou o pão Abençoou Deu graças Partiu E deu a eles Nesta série De gestos Não está toda A história De Jesus E não está Também na Eucaristia O sinal Do que deve ser A igreja Jesus nos toma Nos abençoa Parte A nossa vida Porque não existe Amor sem sacrifício Oferece Aos outros E oferece A todos É um encontro Rápido De Jesus Com os dois Discípulos De Emmaus Mas em tudo isso Está o destino Da igreja No meio Do mundo A comunidade Cristã Não é Fechada Numa cidadela Fortificada Mas caminha No seu ambiente Mais vital Quer dizer A estrada Os caminhos Do mundo E ali Encontra as pessoas Com as suas esperanças E suas desilusões Muitas vezes pesadas A igreja Escuta A história De todos Como aparecem Na consciência Pessoal Para depois Oferecer A palavra De Deus A palavra De vida O testemunho Do amor O amor Fiel Até o fim E então O coração Das pessoas Volta A arder A arder Com a esperança Continua Papa Francisco Retoma As palavras Dele Todos nós Na nossa vida Temos momentos Difíceis Temos escuridões Temos escuridões Temos momentos Em que caminhamos Tristes Pensativos Sem horizontes Como se estivesse Um muro Diante de nós E Jesus E Jesus está Sempre perto De nós Para darmos A esperança Para aquecer Nos o coração E dizer Vá Vá pra frente Eu estou com você Continue O segredo Da estrada Que conduz A Emmaus Está todo aqui Mesmo através Das aparências Contrárias Nós continuamos A ser amados E Deus Nunca Vai deixar De querer Nos bem Aliás Esse é o ponto De partida Do querigma Deus Caminhará Sempre Conosco Sempre Também Nos momentos Mais dolorosos Também Nas experiências Mais difíceis Mais feias Também Nos problemas Mais graves Que possam existir Em nossa vida E na vida Da sociedade Ali está o Senhor E esta é a nossa esperança Vamos adiante Com essa esperança Porque ele está Perto de nós E caminha Conosco Sempre Caríssimo irmão Caríssimo irmão Caríssimo irmão Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssimo irmão Durante esta semana Se realiza Um tempo especial Dedicado A Virgem Maria Especialmente Na Basílica De Nazaré Durante Esses dias Momentos De oração Com o terço Da alvorada As celebrações A pregação Semana passada Uma semana De mariologia E amanhã Dia 26 de maio Nós teremos A alegria Da Santa Missa Às 18 horas Na Basílica De Nazaré E ao final Dessa Missa Nós teremos A descida Da imagem Original de Plácido Do Glória Para ficar Até o dia 31 Dia da coroação De Nossa Senhora Ali mais perto De nós Ao final Da Santa Missa Na Praça Santuário Faremos A apresentação Do novo Cartaz Do Círio De Nazaré Deste ano De 2017 O tema Do Círio Maria Estrela Da Evangelização Tenho a certeza De que todos Gostarão muito Desse cartaz A forma Como ele foi Feito Vai Ajudar-nos Muito A preparar O Círio De Nazaré Neste ano De 2017 Todos estão Convidados Amanhã 18 horas Na Basílica De Nazaré A Santa Missa Que eu presidirei E depois Da Missa A apresentação Do cartaz Do Círio De Nazaré De 2017 E também A descida Da imagem Do Glória Perguntas Que as pessoas Nos enviaram A primeira Pergunta Vem de Clara Da Paróquia De São Raimundo Nonato Dom Alberto Eu queria saber Aquele segundo ladrão Que foi crucificado Ele também recebeu O perdão Clara Eu penso Que a resposta A essa pergunta Está No segredo Do coração De Deus Eu já acompanhei Muitas situações Dolorosas De pessoas No momento Da morte Eu vou fazer 44 anos De padre No próximo mês De agosto Eu só tive Uma pessoa Porque eu fui Capelão de hospital Então vi Muitas pessoas Morrerem Nos meus braços Eu só tive Uma pessoa Que até o último Momento Se fechou Para Deus Eu posso dizer Que essa pessoa Foi condenada Não Não posso dizer Porque o último Momento Quando a pessoa Está em coma O último momento De lucidez Diante de nosso Senhor Pertence ao segredo De Deus Não me cabe Dizer que Um ladrão Ou outro Um assassino Ou outro Ou tantas pessoas Que morrem Em situações Tão trágicas Que existem Em nosso tempo Hoje Que aquela pessoa Está condenada Eu acredito Na misericórdia De Deus E penso Que nosso Senhor Vai ao encontro Da situação De cada uma Dessas pessoas Mas não temos Como responder A essa sua Pergunta Apenas aproveito Para que nós Confiemos Todas as pessoas Conhecidas Nossas Ao amor Misericordioso De nosso Senhor Segunda pergunta É de Dona Graça Silva Da paróquia Do Perpétuo Socorro Dom Alberto Eu gostaria De saber O que a CNBB Pensa Sobre essa Corrupção Do Brasil Dona Graça A senhora Deve ter acompanhado Porque nós Divulgamos Os nossos Meios de Comunicação A posição Da CNBB Com relação A crise E que nós Chamamos De uma crise Ética Imoral De falta De dignidade Que está Tomando conta De todo O nosso País Nessa Semana Neste programa Conversa Com meu povo Eu li A nota Da presidência Da CNBB Estamos Todos Estarrecidos Preocupados Faço Agora Uma observação Da minha parte Infelizmente Nós fomos Plantando Na sociedade Brasileira Até em nome De um chamado Jeitinho Brasileiro Nós fomos Plantando Sementes Que agora Florescem São sementes De corrupção São sementes De maldade Nós abrimos As portas De nossas Casas Por exemplo Para todas As trapalhadas Que entram Através Dos meios De comunicação Nós Facilitamos Demais E neste Nós Vale dizer Que as nossas Famílias Também fizeram O mesmo Vale dizer Que os nossos Políticos Numa Infelizmente Grande maioria Foram sujando As suas mãos Fazendo Tudo Que correspondia Aos interesses Egoístas Perdendo O sentido Do bem comum Então Arquidiocese De Belém E também A CNBB É claro Nós todos Fazemos um apelo Muito forte A uma consciência A respeito Do Brasil A uma responsabilidade Maior Vamos usar a palavra Que as mães Que as mães e os pais Usam com seus filhos Um pouco mais Um pouco mais de juízo Porque o que nós Estamos vendo E terrivelmente O preço a ser pago É pelos mais pobres O que nós estamos vendo É altamente escandaloso Pesadíssimo Pesadíssimo E nós queremos Fazer um apelo Afim de que Algumas consciências Pelo menos Se despertem E que as pessoas Busquem o bem comum E que deixem de se Degradear Porque aqui Governo Oposição Todos os lados Envolvidos Cada um quer ganhar mais Cada um quer Seu próprio proveito Deixou-se de pensar No Brasil As pessoas Não pensam mais Na nação Não pensam mais Especialmente Nos pobres O que nós pensamos É que estamos Com uma grande vergonha Da situação Do nosso país E desejaríamos Muito Que alguma coisa Nova acontecesse Nós rezamos Para que isto ocorra Pergunta agora De Elia Maria Da paróquia Do perpétuo socorro Dom Humberto Eu gostaria de saber Se no dia Do meu casamento Eu não ter Não ter Feito a crisma Nem a primeira comunhão Se eu vou receber Os três sacramentos Elia Veja só Se é esta A sua situação Eu penso Que você deve Conversar Com o parco Da sua paróquia O ideal É que a pessoa Ao chegar Ao matrimônio Tenha recebido Sacramentos Do batismo Da crisma E da eucaristia Significa Que aquela pessoa Percorreu As etapas Da iniciação Cristã Existem situações Em que a pessoa Recebe o sacramento Do matrimônio Para depois Se preparar Para a crisma É claro É claro Que se a pessoa Não fez a preparação Para a primeira comunhão Ela não vai receber A comunhão Na hora do casamento Não é costume Na igreja No casamento Dar os vários Sacramentos A crisma A eucaristia A eucaristia E o matrimônio Não Normalmente Essas coisas Devem ser feitas Com mais calma Com mais tranquilidade Portanto Se é o seu caso Ou se é o caso De outra pessoa Uma boa conversa Com o sacerdote Que certamente Encaminhará A preparação A esses sacramentos Há pessoas Competentes Bem preparadas Aí na própria paróquia Que possam fazer Este tempo De formação Este tempo De catequese Porque não se trata Simplesmente De ir à igreja E de se casar E sair dali Depois de uma bela festa Não Trata-se de receber Um sacramento E o sacramento Do matrimônio Ele é preparado Também através Dos outros Três sacramentos Que são os três Da iniciação cristã O batismo A crisma Também chamada De confirmação E a eucaristia Portanto Este é um caso De uma boa conversa Com o sacerdote Que tenha preparação Suficiente E assim Poderá dar As orientações Adequadas Para o caso A que você se refere Pergunta agora Vem de Maria Clara Da paróquia Do perpétuo socorro Eu gostaria De saber Quais são os cuidados Que o ministério Tem que ter Quando dá A comunhão E ao levar A santa comunhão Aos doentes Muito obrigado Os ministros da comunhão Os ministros da comunhão Fazem a sua renovação Dos compromissos Perto da festa De Corpus Christi E o vigário Episcopal De cada uma Das sete regiões Episcopais Fará Essa renovação Em alguma paróquia E as regiões Deverão marcar Adequadamente Esta celebração No dia de Corpus Christi Nós teremos A santa missa Dia 15 de junho A missa Sete horas da manhã Lá no portal Da Amazônia E em seguida A procissão Eucarística Que vai para a catedral E ao final Da missa De Corpus Christi Eu farei A renovação De todos os ministros Da nossa Arquidiocese de Belém Que estão convocados Para participarem Desta celebração De Corpus Christi Que começa No portal Da Amazônia Dia 15 de junho Às sete horas da manhã A santa missa A sua pergunta Eu aproveito Para dizer que Os ministros E ministras Devem estar Muito atentos Ao dar A sagrada comunhão Primeiro não deixar Que caia uma hóstia No chão Se porventura cair O próprio ministro Deve consumi-la E dar Uma outra hóstia Consagrada Para a pessoa Que está ali Para receber A sagrada comunhão A pessoa pode Receber a comunhão Nas mãos E levá-la à boca Se você vê Que a pessoa Quer comungar Nas mãos Espere que ela Leve a comunhão À boca Então é muito Importante Nós estarmos Atentos a isso Muitas vezes Os ministros Podem estar Assim sendo ajudados Também Pelos guardas Que ficam ali perto Sobretudo Numa época De notícias Tristes De profanação Da eucaristia É necessário Que estejamos Bem atentos Ministros da comunhão Tem como tarefa Ser guardiões Guardiãs Do benefício Mais importante Da igreja Cuidado com o sacrário Verificação Da limpeza Do sacrário Da troca Do corporal Que fica no sacrário De trazer As hostes Consagradas Para a comunhão De não acumular As hostes Consagradas Fazer circular Porque aquelas Que estão consagradas Mais tempo São dadas em comunhão Para depois Consagrar outras Depois Para levar A comunhão A comunhão A comunhão A comunhão Você não vai levar A comunhão A comunhão A comunhão A comunhão A comunhão Levando o santinho Do sacramento Numa sacola Né Fica ruim Fica feio Tem recipientes Próprios Que as pessoas Dependuram aqui E vão Para levar A sagrada comunhão Até Acho que seria Muito interessante Que a pessoa Que vai levar A comunhão A um doente Até por prudência E por segurança Ser possível Não é obrigatório Mas ser possível Seria bom Que fosse acompanhado Também por uma outra Pessoa Para ajudar Para ajudar Que pode ajudar Naquela pequena celebração Que se faz Na casa de um enfermo Outra coisa Para que ministros E ministras Tenham a preparação Necessária Volto ao que eu disse No início Participar dos encontros Que a Arquidiocese propõe E promove Para a preparação Dos ministros Não faltar A essas reuniões A esses encontros E é claro Na paróquia O sacerdote Com seu conselho De pastoral Vai definir O tempo Do ministério Porque o ministério Da sagrada comunhão Não é dado Permanentemente Ele é dado Por um tempo Por um período Que depois Pode mudar De acordo Com a circunstância E com as necessidades De cada paróquia Portanto São essas as recomendações Que faço Afim de que todos Possamos Dar mais atenção Ao mistério Da Eucaristia Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Filho 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 Filho